Eu sou sua dona, te pego e jogo na cama Não tem jeito, nosso lance é perfeito Eu sou sua dona e falo pro Brasil inteiro Alô, meu compositor estourado, Godoy, o Gangster Estouradora, bebê Foi você que me abandonou na hora em que eu mais precisei Me iludiu com juras de amor e você sempre acreditei Eu sei que você errou e eu te perdoei E a condição pra gente voltar Você não sabe, mas vou lhe falar Eu sou sua dona, te pego e jogo na cama Não tem jeito, nosso lance é perfeito Eu sou sua dona E falo pro Brasil inteiro Eu sou sua dona, te pego e jogo na cama Não tem jeito, nosso lance é perfeito Eu sou sua dona E canto pro Brasil inteiro E o lema é, né? Se o amor me rejeita, a cachaça me aceita Vem, bebê, é a dona original Foi você que me abandonou na hora em que eu mais precisei Me iludiu com juras de amor e você sempre acreditei Eu sei que você errou e eu te perdoei E a condição pra gente voltar Você não sabe, eu vou te falar Agora eu sou sua dona, te pego e jogo na cama Não tem jeito, nosso lance é perfeito Eu sou sua dona E canto pro Brasil inteiro Eu sou sua dona, te pego e jogo na cama Não tem jeito, nosso lance é perfeito Eu sou sua dona E canto pro Brasil inteiro Eu sou sua dona, te pego e jogo na cama Não tem jeito, nosso lance é perfeito Eu sou sua dona E canto pro Brasil inteiro Eu sou sua dona, te pego e jogo na cama Não tem jeito, nosso lance é perfeito Eu sou sua dona E canto pro Brasil inteiro Alô meu parceiro, custa serrote divulgações Tem que respeitar esse repertório atualizado da dona original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo Volta comigo Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Vamos... Alô Lucas pagodão Alô meu parceiro Que é divulgações Tem que respeitar menina Estouraduna bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo E o nome da produtora de sucesso é The Music Brasil VN Produções Alô meu parceiro, dói a viagem Tem que respeitar, é a dona original Te esquecer, juro, eu já tentei Me aquecendo em outros abraços Mas eram folgados Mas eram folgados Só o céu era apertado E esse sentimento Que não sai da gente Como é que eu faço pra tirar da mente Aquele beijo quente E eu tô beijando E o nome da produtora de sucesso E o nome da produtora de sucesso é E o nome da produtora de sucesso E o nome da produtora de sucesso Cê acha mesmo que o meu coração lava com detergente Foi covarde comigo e ficou ausente E me deixou carente Eu tô beijando outra boca pra esquecer a sua Tô deitando em outra cama pra esquecer o que a gente fez na sua Desgraçado me meteu e me largou Cê acha mesmo que o meu coração lava com detergente Foi covarde comigo e ficou ausente E me deixou carente E o número para contato 8634 0582 The Music Produções Tá revirando minha gaveta E anda cheio de suspeitas Indícios que eu te traí Ou qualquer coisa assim Diz que ando cheia de mistérios Não levo nada a sério E qualquer coisa me condiz Por que tá pensando assim? Eu sempre digo que te amo Não precisa duvidar de mim Cê tá agindo igual o povo Pagando de louco Sofrendo por outro Que nunca existiu Cê sabe que eu te amo Foi você que me assumiu E o nome da produtora de sucesso é The Music Brasil A louca compositor Edson Guedes Tem que respeitar É a dona original Tá revirando minha gaveta Diz que ando cheia de suspeitas Indícios que eu te traí Ou qualquer coisa assim Diz que ando cheia de mistérios Não levo nada a sério E qualquer coisa me condiz Por que tá pensando assim? Eu sempre digo que te amo Não precisa duvidar de mim Cê tá agindo igual o povo Pagando de louco Sofrendo por outro Que nunca existiu Cê sabe que eu te amo Foi você que me assumiu Igual o povo Pagando de louco Sofrendo por outro Que nunca existiu Cê sabe que eu te amo Foi você que me assumiu Igual o povo Pagando de louco Sofrendo por outro Que nunca existiu Que nunca existiu Cê sabe que eu te amo Foi você que me assumiu Virei cinquenta e um Virei até alcatrão Só fazendo isso Passará o coração E olhando pro corpo Sem querer até falei Maldito foi o dia Que essa boca eu beijei Se o amor me rejeita A cachaça me aceita Vem beber Vem com a dona original E ele me deixou Me trocou por outra Que não amava como eu amei E o meu coração saiu pela boca Mas essa mágoa eu curei Curei minha ferida no bar E eu virei Virei cinquenta e um Virei até alcatrão Só fazendo isso Passará o coração E olhando pro corpo Sem querer até falei Maldito foi o dia Que essa boca eu beijei Virei cinquenta e um Virei até alcatrão Só fazendo isso Passará o coração E olhando pro corpo Se querer até falei Maldito foi o dia Que essa boca eu beijei E o número para contato é Oito metros trinta e quatro Zero cinquenta e dois The Music Produções E ele me deixou Me trocou por outra Que não amava como eu amei E o meu coração saiu pela boca Mas essa mágoa eu curei Mas essa mágoa eu curei Curei minha ferida no bar E eu virei Virei cinquenta e um Virei cinquenta e um Virei até alcatrão Só fazendo isso Passará o coração E olhando pro corpo Se querer até falei Maldito foi o dia Que essa boca eu beijei Virei cinquenta e um Virei até alcatrão Só fazendo isso Passará o coração E olhando pro corpo Se querer até falei Maldito foi o dia que essa boca eu beijei Virei cinquenta e um, virei até o catrão Só fazendo isso pra sarar o coração E olhando pro copo, sem querer te falei Maldito foi o dia que essa boca eu beijei Virei cinquenta e um, virei até o catrão Só fazendo isso pra sarar o coração E olhando pro copo, sem querer te falei Maldito foi o dia que essa boca eu beijei E o nome da produtora é The Music Brasil Vem de Produções Sabe como conquista a dona? Faz um piques que a mãe ama, bebê Ela é do tipo blogueirinha Só anda com as melhores patricinhas O par de jipe ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda? Faz um piques que ela ama, manda um piques que ela ama É só jogar na conta, arrastou pra cima com o dedinho e chama Ela é do tipo blogueirinha Ela é do tipo blogueirinha Só anda com as melhores patricinhas O par de jipe ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda? Faz um piques que ela ama Manda um piques que ela ama O coroa da lancha Quer saber como conquista a dona? Faz um piques que ela ama É só jogar na conta, arrastou pra cima com o dedinho e chama O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda? Faz um piques que ela ama Manda um piques que ela ama O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda? Faz um piques que ela ama É só jogar na conta, arrastou pra cima com o dedinho e chama Alô meu parceiro, adelson pagodão Estoura a luna, bebê E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu te dei tudo, te dei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Ô meu menino, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Ô meu menino, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta E o número para contato é 071-8634-0582 E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu te dei tudo, te dei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Ô meu menino, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Ô meu menino, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Ô meu menino, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Ô meu menino, eu te peço, então volta 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 Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta E essa é a nova voz da rocha Se alguém passa por ela Fique em silêncio, não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem seus motivos para estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem é prova d'água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que amado é muito mais Do que o nojo da sua cara Pra ter o corpo quente Congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 minisai E hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Me abraçava e não me apedrejava Alô meu love, chayã Alô meu parceiro Que é o divulgações Tem que respeitar É o repertório atualizado Da dona original É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem é prova da água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que amado é muito mais Do que o nojo da sua cara Pra ter o corpo quente Congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 minisai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Me abraçava e não me apedrejava Pra esconder a tristeza A maquiagem é prova da água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que amado é muito mais Do que o nojo da sua cara Pra ter o corpo quente Congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 minisai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Me abraçava e não me apedrejava Estica, JV Alô, teu parceiro Gordinho da rocha Bele mic Empurrando qualidade No seu caredão Novinho faz maior tempão Que eu tô aqui de olho em cu Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarada E doida pra saber Será que é hoje Que eu fico com você? Novinho faz maior tempão Que eu tô aqui de olho em cu Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarada E doida pra saber Será que é hoje Que eu fico com você? A dona senta com carinho Não pode se apaixonar Vou sentar no macete Só não pode se apaixonar A dona senta com carinho Não pode se apaixonar Vou sentar no macete Só não pode se apaixonar A dona senta, senta Senta devagar E a dona senta, senta Senta sem parar E a dona senta, senta Senta devagar E a dona senta, senta Senta sem parar Novinho faz maior tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarada e doida pra saber Será que é onde que eu vivo com você? Novinho faz maior tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarada e doida pra saber Será que é onde que eu vivo com você? A dona senta com carinho, não pode se apaixonar Vou sentar no macete, só não pode se apaixonar A dona senta com carinho, não pode se apaixonar Vou sentar no macete, só não pode se apaixonar A dona senta, senta, senta devagar E a dona senta, senta, senta sem parar E a dona senta, senta, senta devagar E a dona senta, senta sem parar E o nome da produtora é The Music Brasil, VN Produções Estouradora, baby Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a parte de hoje fica combinado assim A parte mais pesada é você deixar pra mim Eu faço o jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuida do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Alô minha galera de Fortaleza Minha galera de Aracaju Tem que respeitar, esse é o repertório atualizado da dona original Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada é você deixar pra mim Eu faço o jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuida do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuida do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Só eu e você Só eu e você Se organizar, cada um cuida do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuida do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu E esse é o repertório atualizado da dona original Tem que respeitar, viu? Tem que se sentir no way that's going to the north You already know Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Não me sai da mente Não Vou brotar em teu barraco pra gente fazer amor Eu sempre ando gostoso Eu sempre ando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Eu gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra você dar tapa na cara E é Tá com saudade de mim, deixa louca De beijar minha boca e chamar de sapato No espelhado ou nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Tá com saudade de mim, deixa louca De beijar minha boca e chamar de sapato No espelhado ou nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Alô, meu parceiro, adeus, um pagodão Espalha que é mídia, bebê Alô, Jeffinho, meu Uber se estourado Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Vou brotar no teu barraco pra gente fazer amor Eu sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Eu gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra você dar tapa na cara E eu Tá com saudade de mim, deixa louca De beijar minha boca e chamar de sapato No espelhado ou nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Tá com saudade de mim, deixa louca De beijar minha boca e chamar de sapato No espelhado ou nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba E esse é o repertório atualizado da dona original Tem que respeitar, viu? Onde eu me machuquei Ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras o vento levou E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Se foi porque quis Te dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje em nós E esse é sucesso Pra tocar em todos os paredões Em todos os interiores Tem que respeitar É a dona original Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras o vento levou E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar E foi porque quis Te dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje em nós E o nome da produtora de sucesso é The Music Brasil PN Produções Alô meu parceiro Dória Viagens Estoura a dona bebê Alô meu amigo Bonifácio Alô meu parceiro Estação da Rocha Estoura a dona bebê Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira aí Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Alô família, os europeus Meu amigo estourado Pedro Pires Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai E o nome da produtora de sucesso é The Music Brasil VN Produções E se o amor me rejeita A cachaça me aceita Tem que respeitar É o mais novo sucesso da dona original Só existe um amor E o nosso acabou E o que resta é saudade Mas pra falar a verdade Já procurei Beijando em outra boca Mas não encontrei Aquilo que preenche o vazio em mim O que será que falta aqui? Será que é dormir de coxinha no seu coventor? Será que é o seu carinho na hora do amor? Ou será coisa da minha mente? Porque tá recente Só sei dizer que já dei prejuízo no bar do seu Zé Bebendo pra esquecer mas sabe como é É tentar deixar você de lado Pra mim é quase pecado Me resgata bebê Senão a dona vai morrer de saudade E o nome da produtora é The Music Brasil Só existe um amor E o nosso acabou E o que resta é saudade Mas pra falar a verdade Já procurei Beijando em outra boca Mas não encontrei Aquilo que preenche o vazio em mim O que será que falta aqui? Será que é dormir de coxinha no seu coventor? Será que é o seu carinho na hora do amor? Ou será coisa da minha mente? Porque tá recente Só sei dizer Só sei dizer que já dei prejuízo no bar do seu Zé Bebendo pra esquecer mas sabe como é Tentar deixar você de lado Pra mim é Será que é dormir de coxinha no seu coventor? Será que é o seu carinho na hora do amor? Ou será coisa da minha mente? Porque tá recente Só sei dizer que já dei prejuízo no bar do seu Zé Bebendo pra esquecer mas sabe como é Tentar deixar você de lado Pra mim é Quase pecado Vem beber Fazer um amor gostoso embaixo do coventor Tô com saudade de vida Pra mim é Pra mim é Quase pecado Não há amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontras Pra fazer seus encantos Pra fazer seus encantos Derrumar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já Não sabe que já Não sabe que já Me conquistou Me conquistou E agora estou sofrendo Amor Alô família Os europeus Alô meu amigo Pedro Fires Quais as armas que encontras Pra fazer seus encantos Derrumar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou E agora estou sofrendo Amor E agora estou sofrendo